Salve, salve família! Começa mais um vídeo aqui Mas Esse é um vídeo diferente, não vai ter grau não Hoje, tá? Tô muito bem Não sei como é que tá saindo o áudio aí Não sei se tá bom, tá meio distante, ficando Queria aí já falar sobre Uma coisa que aconteceu aí comigo No sábado Durante o meu trabalho, entendeu? Sábado eu tava de Tava trabalhando Aí Esse bendito dia, sábado Choveu, passou o dia Chovendo, entendeu? Quase o dia todo chovendo E Tava trabalhando, aí Dessa chuva Que eu peguei Que não tinha como Não tinha casa por perto, entendeu? Foi Aqui nesse Aqui perto Aqui onde eu tô É a rua do grau, tá? É a A estrada de Hollywood E eu tava trabalhando aqui Sentindo a Aldeia Morada Nova E Eu já vinha já De trás aqui Desses ramais de trás aqui Caiu A chuva ali pra trás já E Nesse caso Eu já tinha pegado Já Já tinha me molhado Entendeu? Aí então Por que que eu tô falando isso? É porque eu fiquei meio revoltado É Dos mensagens que eu recebi Sabe? Tipo Teve gente Manda mensagem Dá vontade até De achar a graça Tipo Me chamando Filhinho de mamãe Filhinho de papai Entendeu? Tipo Porque eu adoeci Sábado à noite Eu Fiquei com dor de cabeça Peguei uma febre Sabe o que é uma febre Ardente mesmo? É Eu tenho febre reumática Minhas pernas ficam todas doloridas Ontem à noite Meu joelho tava Tava dolorido Entendeu? Até hoje tá doendo Minha panturrilha Por causa disso Que eu tenho febre reumática Então Tem umas pessoinhas Entendeu? Que Não prefiro nem comentar Sim Aí do caso disso Chamando de filhinho de mamãe Filhinho de papai Aí tá Por causa disso Por causa que eu adoeci Tá vendo? Não posso adoecer Porque eu sou filho de mamãe Pessoas que Sinceramente Mano Eu duvido a pessoa Passar o dia todinho Falar do meu trabalho Anterior Alguns anos atrás Trabalhei na Na garagem da prefeitura Querer a pessoa Pegar um Não sei se tem o nome agora A marreta Cinco quilos Até mais Entendeu? Passar o dia todinho Quebrando Não sei se vocês conhecem Aqueles Meio fio de estrada Que o prefeito Entendeu? Ele pegava essas coisas Para tampar os buracos E chamava Tapa buraco Entendeu? Da cidade Mas quebrava Essas pedras Esses meio fio Quebrava Jogava Na Cavava o buraco Jogava essas pedras E jogava areia por cima Entendeu? Quero ver E nesse tempo Eu trabalhava na prefeitura E no posto de gasolina Quem me conhece sabe Então Passava o dia todinho Meio de sol quente Com martelo de cinco quilos Até mais Ali quebrando Concreto Depois pegar o plantão Das seis da noite Até as seis da manhã Todinho acordado Entendeu? Aí depois Tem gente que vem Chamar de filho De mamãe De papai Sacanagem Né? Mas é isso aí Mas é isso aí Família É É desse preço mesmo Entendeu? Tipo Tem gente que pensa Que eu financiei Essa moto Entendeu? Tem gente que pensa Que foi minha mãe Ou meu pai Que me deu Que me deu É desse preço mesmo Tipo Tem pessoas que Se julgam os outros Por elas Entendeu? Tipo Tem até pessoas Que me mandaram mensagem Eu até achei Graça Nem respondi Nem respondi Nem nada Entendeu? Tipo Me chamando Dessas coisas E tal Filho de mamãe Filho de papai Essas besteiras Entendeu? Tipo A pessoa A pessoa A pessoa A pessoa Vem querer dar Sei lá O que Querer me mandar mensagem Desse tipo A pessoa não tem Nem onde cair morto Nenhum trabalho Ela tem Entendeu? Não é Querendo Desmerecer ninguém Entendeu? Família Mas também Dá raiva A pessoa Chegar A mandar mensagem É Desse tipo Entendeu? E É isso aí Família Pra Gravar mais Pra isso Entendeu? Só pra desabafar Aqui um pouco Com vocês É Até hoje Agora Eu tô Um pouco Tonto Entendeu? Uma dor de cabeça Tonto Tô nas pernas Do nas costas Na coluna E É isso aí Mas Vai acerto Deus quiser Vai acerto E também quero Pedir pra vocês aí Que Olhem pelo Bruno Tá? O Bruno Semana passada Ele Não conseguia Mexer as pernas Não conseguia Mexer os braços Entendeu? Família Família Tipo Eu não sei O que foi Que aconteceu Com ele Entendeu? E Quero pedir De vocês aí Pra Tá Fortalecendo aí Tá Pedindo oração Não sei Qual a crença De vocês Vez mais Mais Mas Tá Pedindo oração Pra ele Tá Família O Bruno Bruno Do grau Aí E Vou tentar Fazer um videozinho Mais ou menos Um video de grau Aí Tá Daqui a pouco Tentar gravar Pelo menos A parte Do tanque Filma Não grau Pelo menos Um minuto Mais ou menos E valeu Família Por ter Assistindo aí Os videos E comenta aí Família E Comenta aí Opiniões de video Que vocês querem Bom dia Sem terminar Essa vez Me liga aí Muito Pra E Ó E E E E E E É pá de coche, Isaia É Agora brecou, hein Agora brequei no freio Vou colocar minha carteira aqui no bolso Vem caindo Vem que o pai gosta de dar Só botar no meio aqui e raspar, tá, cara? Tá, tá, tá Vou colocar minha carteira Vou colocar minha carteira É melhor Minha foto também é melhor Disse que ia fazer um vídeo aí Principalmente para o Caio que... É... Postou... Gravou um vídeo lá me assistindo, entendeu? Na TV Perguntou pela raspada Cadê a raspada? Cadê a raspada? Cadê a raspada? Cadê a raspada? Acosta que é leve de Ajude Coi... Cáisdô... Vai vir updates Às fan Tên 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 Tchau, tchau.